Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de experimentar uma marca. Hoje vamos experimentar só primeiras impressões da marca Shiglam, que é uma marca que há anos que se fala na internet e tem produtos extremamente virais, tanto no YouTube, como no TikTok, como no Instagram. E eu cheguei tarde, mas olhem, comprei alguns produtos no site oficial e hoje venho aqui de estar convosco, fiz este praticamente full face, sem ser a base, o concealer e as sobrancelhas, praticamente full face Shiglam. Experimentei os famosos contorno, blush e iluminador em creme líquidos nesta fórmula e com este packaging que toda a gente reconhece, porque isto está por toda a internet. Experimentei uma paleta de sombras, uma sombra líquida daquelas que têm três cores, experimentei a famosíssima máscara de pestanas da Shiglam, aquela que tem dois lados e supostamente dá um efeito wow. E ainda experimentei o pó Insta Red, que acho que é dos produtos mais antigos até da marca. Fiz-as de look convosco, experimentei os produtos e disse-vos que acastei deles, se valem a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar este vídeo. Eu já fiz a pele, portanto pus base, pus corretor, não fixei e fiz as sobrancelhas que estão pavorosas. Eu hoje não estou a atinar com as sobrancelhas, mas acho que tem a ver com a pele estar muito escorregadia, porque não tenho pó, então está assim, boa da manchada. Tuas dão um jeito quando acabarmos tudo. Vamos fazer o resto do rosto. Eu por acaso estava naquela docia fazer os olhos ou o rosto primeiro. Eu quero terminar este rosto porque eu preciso pôr um bocadinho de pó, etc. Para depois de tudo correr melhor. Então, tenho aqui os produtos mais virados. Estes produtos que estou mais curiosa para experimentar e que eu sei que mais gente gosta, que são os produtos em creme da SheGlam. Bronzer barra contorno, porque depende um bocado do tom que vocês escolhem. Eu escolhi mais quente, mais terracota. Aliás, o tom chama-se mesmo terracota, portanto o meu vai ser mais pó bronzer. Este é o Sun Sculpt Liquid Contour. Na verdade, ele chama-se contorno, ainda assim. Vem nesta caixa e eu não consigo abrir bem estas embalagens. Sempre está a ajuda de uma pinça. E tem assim este packaging que tem um peso e um aspecto muito luxuoso. Honestamente, isto não me parece quase make-up baratíssima. Roda-se e vem então a nossa esponja com o produto. Bora nessa. Eu não sei quão pigmentado isto é. Portanto, vou só pôr assim e agora vou com a esponja e vou esbater. Ele é pigmentado, mas não é tipo assustadoramente pigmentado ao ponto de não se esbater com facilidade, porque esbate-se muito bem. Estou muito satisfeita com o tom. Ok, vou continuar. Vou aplicar um bocadinho aqui. Eu gosto de sempre pôr um bocado nas têmporas. E vou pôr aqui um bocadinho também nesta zona. Se calhar um bocadinho mais aqui. Pronto. Gosto imenso do tom. Acho que isto vai ser um excelente bronzer em termos de cor para o verão. Mesmo agora, tipo, ai gosto. Ok, vou fazer do outro lado. E vou pôr um bocadinho aqui também no nariz. A fórmula é bastante melhor. Ou seja, eu não sinto que seja assustador do género pôr estes pontinhos todos e ai vai secar, se não esbaterem logo vai secar e vai ficar manchado. Não, eu sinto que podem na boa pôr assim tipo 5 até 1000 pontinhos e só depois esbaterem. Gosto de sempre pôr um bocadinho aqui porque normalmente quando eu fico com aquele aspecto bronzeado ou quando bronzeio mesmo, o sol bate-me sempre um bocado e eu fico sempre aqui um bocado queimada, avermelhada, bronzeada. Este tom especificamente, não sei se ele tem propriamente um tom, um subtom meio avermelhado. É tipo, adoro isto. Vocês não estão a perceber. Eu não estou conseguindo lidar com o quanto eu gosto deste tom de bronze. Gosto da fórmula, bue, mas tipo o tom, o tom, o tom é perfeito. Depois também tenho o blush líquido, todos no mesmo sistema. Blush líquido e o iluminador líquido. Como vocês sabem, eu prefiro meter o iluminador antes do blush. Sinto que fica mais natural. Isto é preferência pessoal. O iluminador, então, é o Gloom Bloom Liquid Highlighter e eu encomendei no tom Tea Cake. Não sei se conseguem ver cá em baixo. Eles têm sempre cá em baixo o tom. Aqui no bronzer também dá para perceberem. Aliás, eu posso também já tirar o blush. O blush é o Color Bloom Liquid Lush Blush no tom 103 Devoted, que é assim... Sim, eu tenho ideia que este que eu encomendei é assim um bocadinho mais pós-scuro. Eles agora acho que também já têm os brilhantes. E aí, é mais pós-scuro. Não é muito pós-scuro, é tipo... Vocês já vão perceber. Eles agora também acho que já têm destes, mas com brilho, tipo purpurinados metálicos. Eu encomendei um dos matte. Em todos eles, o packaging é muito bonito. Tem algum peso, é assim meio luxuoso e vê-se sempre a cor cá em baixo. Portanto, vou ao iluminador Tea Cake. O iluminador vem assim com este aplicador. Já é daqueles tipo... Parece um aplicador de concealer. Gosto do tom. O tom é assim meio dourado. Acho que vocês conseguem ver. É tipo um dourado de champanhe. É muito bonito. Gosto. Vou pô-lo... Olha, vou pô-lo exatamente aqui na minha mão. Porque acho que é melhor. Por acaso, gosto mesmo do tom porque não é muito claro. Estão a ver? Uma pele muito, muito clara. Capaz de ser escuro. Com uma pele clara mais escura. Continua a ser clara, né? Mas mais escura. Parece-me muito bem. Vou pôr assim com a cor... Trabalhá-lo dentro da esponja. Para ficar mais natural. E bora nessa. Fica natural dentro da pele. Intenso, mas natural ao mesmo tempo. Claro, se quiser que ele fique muito mais intenso. Posso ir diretamente com o aplicador à maçã de rosto e vai ficar intenso. Mas tipo... Oh meu Deus, que eu estou fã-zaça. Vou pô-t-me aqui um bocadinho na cana de nariz. Não acredito. Não pode eu querer. Bem, por fim, vamos utilizar o blush. Que eu só vou pôr aqui mais nesta zona da frente. E este ano estou então devoted. O aplicador é exatamente igual ao do bronzer. A esponjinha. E bora nessa. Vou pôr um bocadinho. Tipo assim. Porque eu não sei qual é a intensidade do pigmento dele. Portanto, bora. Já, ele é intenso. Ainda bem que não pus mais. Porque é forte. Por acaso, ele é mais rosado do que o que eu achei. Olhem lá. Ele é boda forte. Este é o produto mais pigmentado dos três. Portanto, é aquele que vocês têm que ter a mão mais cautelosa. Pelo menos destes que eu estou a experimentar. É o que tem que se ter alguma cautela. Mas gosto muito da cor. É mais rosado do que o que eu esperava. Ficou um bocado intenso. Está-se bem. Deste lado, idem. Ok. Pus um bocado de laxa mais. Sim. Claramente. No entanto. I love it. Ok. Antes de passarmos então para os olhos. Temos o pó famosíssimo da She Glam. Este é o Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Portanto, é um duo de pós para fixar debaixo dos olhos e o rosto inteiro. Portanto, se eu não me engano, isto é... Tem dois tons diferentes. E um é solto e o outro é compacto. Eu tenho a ideia que o compacto é para debaixo dos olhos. Eu mandei vir no tom... Eles tinham alguns tons. Eu mandei vir no tom Bisque. Que é este aqui. Que eu acho que um vai ser branco e o outro vai ser tipo pêssego. Anyways, vamos ver o que é que vem efetivamente. Isto tem tudo bem bom ar. Isto tem tudo assim um ar meio... Pá, não parece maquilhagem bem barata como é. Mas bem. Então em cima temos o pó branco. É translucido branco anyways. Com o seu espelho. E este é para debaixo dos olhos. Depois rodamos e temos o pó solto. Ele também deve ser translucido em termos de cobertura. Mas tem assim um bocado de cor da pele. Que eu prefiro. Porque assim não fazem flashback. Portanto, vou começar com um pincel tipo o setting brush da Real Techniques. Que é aquele que eu mais gosto. Este assim. E vou começar por fixar debaixo dos olhos o meu corretor. Com este pó assim branco. Não está a deixar com um ar... Como é que eu vos vou explicar? Com um ar resseguido. Sabem? Claro, está-me a tirar agora um bocado da iluminação do iluminador. Estou a passar por cima do iluminador também um bocado. Porque é a zona debaixo dos olhos. E está-me a tirar um bocadinho do BAM do iluminador. Mas faz parte... São produtos em pó por cima de produtos líquidos. Claro que apaziguam e acalmam um bocado aquele glow é intenso dos produtos em creme. Mas olhem com o pó debaixo dos olhos. Este pó para debaixo dos olhos, espetacular, é mesmo fininho. E fica muitíssimo natural. Tipo, é muito bom. Este pó tem uma coisa interessante. É que dá para rodar para o trancar. Interessante, olha. Se estiver assim, está trancado. Se eu rodar, vai para a zona onde sai efetivamente pó. Perceberam? Acho que todos os pós deviam ter isto. Todos os pós soltos. O meu pincel já está cheio de pó. Bora nessa. Obviamente tirou um bocadinho da intensidade do glow que tinha destes produtos em creme. Principalmente do iluminador. Consegue-se ver ainda assim. Obviamente. Porque é mais metalizado. Mas tirou um bocadinho aquele efeito muito glossy que tinha. Bora à paleta de sombras. Eu mandei vir uma paleta de sombras que... Eu mandei, na verdade, vir uma sombra das líquidas. Que acho que não vai ser o que eu vou testar hoje. Porque eu acho que é mais interessante a paleta de sombras. Ou faço isto? Eu não gostei de dizer se eu de utilizar esta sombra. Esta é a Chroma Zone Liquid Shadow. É daquelas sombras que tem tipo 3 cores numa só. Mas, na verdade, eu acho que posso utilizar isto como top coat com a paleta. Porquê? Porque a paleta... Eu mandei vir uma paleta... Na verdade, as paletas neutros são as mais populares. Mas eu mandei vir uma paleta que não tem nada a ver com neutros. Porque era só para ser diferente e para não estar sempre a utilizar as mesmas cores aqui no canal. Porque paletas neutros também já têm imensas. E, na verdade, eu nunca testo coisas assim diferentes. Mandei vir esta paleta. Desculpem. She Glam Tie Dye 4 Palette. É basicamente 9 cores. Tipo, mega pastéis meio whippies. A paleta é assim. É bem andalhona. Por acaso, achei que era muito mais pequena. Pensei que era tipo do tamanho desta color pop, assim, mais pequenas. E depois tem, então, 9 cores. Tem, então, estes pastéis. Que eu não sei... Tipo, imagina, quando eu encomendo isto, eu não estava a pensar no para que é que eu ia utilizar isto. E agora eu estou a olhar a pele e estou a pensar o que é que eu vou fazer com isto. Não faço ideia. Vamos tentar fazer qualquer coisa. São todas praticamente mattes. Menos esta, que é metalizada, que é um ver metalizado. E a do meio, que é tipo um glitter prensado. Que tem azul, dourado, prateado e... Não sei mesmo o que é que eu vou fazer na minha vida. Mas, bem, bora lá. Eu vou para um bocado de primer de palpas. E passamos, então, para a paleta. Vou fazer o quê? Eu não sei o que é que vou fazer. Que problema grave. Esta na arcada. Misturada, talvez, com esta. Para não ser tão neutra. Sim, se calhar vou misturar estas duas e vou para a arcada. Já vemos. Tipo, eu tenho que pô-las na arcada para perceber o que é que... O que é que vai acontecer? O que é que eu posso fazer? Porquê é que eu encomendo esta paleta? Vocês perguntam. Não sei. Não sei. E agora estou com graves problemas em arranjar inspiração. Porque não são... Ou seja, isto, para acompanhar com outras paletas, para pops de cor, poderá ser espetacular. Sozinha não é fácil. Mas, bem, bora, bora, bora. Não vou chorar mais sobre o leite derramado. Bora nessa. Elas têm bastante queda. Vou-vos mostrar. Ainda só pus duas ou três vezes. E, olhem, estou a misturar estas duas. Estão com bastante queda. Portanto, olhem, é o que é. Ok, agora vou pegar neste Lavender Leather e vou tentar pôr no canto externo. Não tem intensidade suficiente. Vou misturar com o Green Dream. Esta é mais escura. Não sei se não vai ficar esquecido. Isso é mudar de planos. Muito mal. Vou mudar de planos. Vou passar para esta aqui, Green Dream. E vamos ver se a coisa faz mais sentido ou não. Provavelmente não. Não mesmo. Mas, bora. Perdido por cem, perdido por mil, não é? Vai ficar um look de bosta mesmo. Portanto, assumiremos o look de bosta. Yeah, não sei o que vos diga. Tenho graves problemas de conjugação de cores. Isto está a ficar uma bosta. Tão grande. Mas tão grande, tão grande, tão grande. Socorro. Vou tentar, tipo, usar este... O pó de baixo dos olhos, como ele é esbranquiçado. Embora ele não tenha propriamente cobertura. Mas se eu compactá-lo imenso, pode ser que... Pode ser que fique. Muito esbranquiçado. Vou tentar compactá-lo imenso na parte interna do olho. Para ele ficar super esbranquiçado. E vamos ver o que acontece. Se eu encontrar um pincel limpo nesta casa, talvez isso aconteça. Vou compactar o branco aqui. E há ele assim, bastante intenso. Assim com muita intensidade. Muito compactado. Fica esbranquiçado. Que é o que precisamos para este look. Está feito isto. Vou voltar a pôr um bocadinho aqui, mais deste Green Dream. Para esbater-se até o esbranquiçado. Vou tentar, se calhar, pôr um bocadinho de lavanda. Este Lavanda Loving. Só aqui no canto externo. Vamos ver se consigo... Aqui, se calhar, na união destes dois. Esta união com o Lavender. Se calhar até vou pôr aqui um bocadinho de fora. Só para ter um pop de lavanda. É assim, só quase a sair do olho, sabem? Não encaixa com estes tons. Mas tipo, por favor, não me julguem. Sabe o que é que isto é? É confiança. Nós precisamos de confiança. Sabem porquê? Porque agora, vamos. Agora, devo dizer que há queda à brava. Estão a ver? Utilizei esta. Também queda. Esta tem queda. Esta tem queda. Esta tem queda. Agora, vamos pegar na tal sombra líquida. E em vez de a pormos na pálpebra toda, vamos fazer disto um eyeliner. Eu recomendo na cor Opal Essence. É assim, por acaso, este pecado acho muito a fuleiro. É assim meio... Não sei, tem um ar um bocadinho barato, que é. Mas, tipo, como tudo tem tido um ar assim meio luxe, não estava à espera que isto tivesse um aspecto tão barato. Eu acho que isto vai ficar giro como um eyeliner. Estão a ver? Ela tipo, tanto fica rosa, como fica amarela, como fica laranja. Às vezes não vão conseguir perceber, mas ela tanto fica rosa, como fica laranja, como fica amarela. Vou pegar num pincel daqueles tipo parqueados, curvados, angulares. Não sei o que é que estou a dizer já. Eu vou fazer um eyeliner, mas vou fazer um eyeliner grossinho, porque eu acho que isto precisa ter destaque. Vou tentar, sabem o quê? Porque isto não está aí com a intensidade que eu queria, de todo. Tipo, está... Eu achei que isto ia ser a salvação do look e não está a ser. Eu vou tentar mesmo com o aplicador, mas de uma maneira boa é precisa, se eu conseguir. Vou tentar fazer o eyeliner assim. Ficar mais espesso, mais intenso, mais opaco. Porque vou pôr mais produto, entendem? Porque ele não é completamente opaco. Bem, acho que já se nota um bocadinho. Acho que não há muito mais que eu possa fazer em relação a este look. Agora é só deixar mesmo a sombra líquida secar e rezar para que tenha impacto quando eu meter a máscara de pestanas, que é o que vamos experimentar agora. Esta máscara de pestanas, eu já ouvi falar muito boas coisas. Desculpa eu estar a olhar assim desta maneira para vocês, mas estou à espera. Que isto seca, que é para não me transferir para cima. Mas acho que já ficou com algum impacto. Tive que ir diretamente, lá está, com o aplicador para ficar compacto e ter algum destaque, caso contrário que o pincel estava a ficar muito subtil. Mas assim, já acho que está melhorzinho. Continuo a não adorar o look, mas eu não adoro as questões e não sei porque é quem comenta esta paleta e a roupa é minha. Anyways, performance não é má. A máscara de pestanas, estou farta de ouvir falar dela. Acho que foi a Manny Amiway que está sempre a dizer que é maravilhosa. Esta é a She Glam All-in-One Volume and Length Mascara. E é uma máscara de pestanas que, além de dar volume e alongamento, tem dois lados. Portanto, é daquelas que tem um lado faz uma coisa e o outro lado faz a outra. Lá está, mais uma vez, tem um packaging bastante mais luxuoso do que eu achei. Então, diz que tem dois lados diferentes que são de longa duração, secam rápido, há prova de água e há prova de esborratar. Ou seja, é daquelas que supostamente não transfere para cima. Tanto usando separado ou usando juntas. A máscara de pestanas dá para customizar. Pá, honestamente, olha, deixa eu só ver quais é que são as escovas. Então, deste lado temos daquelas que acho que isso deve ser a que dá mais volume. Porque é assim, bem gordinha. E do outro lado temos a que deve dar, deve ser curvatura. Deve dar curvatura, exato. Ok, é mais de borracha e mais curvada. Bem, eu não sei qual delas é que é de usar primeiro. Eu acho que se calhar vou utilizar a primeira de volume e depois a de curvatura e alongamento para separar melhor as pestanas. Portanto, olha, vou primeiro pôr o lado mais tipo gordinho, entre aspas, e vou pôr uma camada espessa e esperar que fique com imenso volume. E depois tento com a outra, que dá curvatura e separação, separar as pestanas, caso esta as deixe com o aspecto mais, sei lá, agarrado. Não sei. Olha, reparem, só com o lado, este lado do volume. Estou com uma máscara, estou com uma pestanona gigante. Vocês não estão a perceber. E não é daquelas que deixa tipo as pestanas coladas, mas estão enormes, longas. De repente, isto foi só uma camada. Agora vou pôr o outro lado e vamos ver até onde é que isto chega. Mas tipo assim, de repente, já está tipo uma máscara de pestanas incrível. Reparem-me nesta pestana. Em primeira utilização. E as máscaras normalmente ficam muito melhores quando secam. E assim de repente está tipo, eu estou com uma pestana. Vou fazer exatamente o mesmo do outro lado. Se tiver boa duração, isto é incrível. Já não ficava assim fascinada com uma máscara de pestanas ao longo tempo. Devo-vos confessar. Ok, por fim, vou só terminar a parte de baixo dos olhos. E eu basicamente quero pôr este lavanda, que só puse aqui na parte de fora. Eu quero pôr aqui na zona de baixo toda. Portanto, é isso que eu vou fazer. Para não embaralhar muito mais este look que está um bocado pavoroso. Estou-me a sentir muito lavender haze. Imaginem. Por muito que eu não adoro este look e não adoro-te todo, acho que é um look de videoclip de Lavender Haze. Ok, por fim, só nos faltam os batons. E acho que nenhum deles vai ficar bem aqui com este look. Encomendei um dos mattes, a Rita Pereira. Sim, a Rita Pereira. Recomendou-me estes batons. Ela está sempre a dizer que estes são os batons favoritos dela, líquidos. Este é o She Glam Matte Allure Liquid Lipstick. Que eu encomendei no tom Haters. Que é suposto ter assim um acastanhado matte. Ela diz que isto é à prova de tudo. E é assim, batom líquido matte. Vou fazer aqui um swatch só para vocês verem a cor. É assim bem escuro, acastanhado. É aquele tipo de cor que eu vou usar. Que, não sei se vai ficar muito bem com isto, mas podemos tentar. E encomendei um dos lip tintes. Take a Hint Lip Tint no tom Good Habits. Que é, já nem lembro o que é que é, sinceramente. É assim o packaging. Muito elegante, muito bonito. Isto faz lembrar Kylie Cosmetics. E então é tipo um tint de lábios. Que é num tom, já nem lembro, acho que é rosado. Será? Por aqui. Já. Se calhar acho que este, estão a ver. É só para dar uma corzinha ao lábio. Este se calhar é o que vai ficar melhor com este look. Não preciso de ir buscar um... O pai não preciso de ir buscar um lápis de lábios. Vocês sabem que eu adoro lápis de lábios. Mas como é um lip tint, é suposto ser tão natural. Que se eu desenhar com o lápis de lábios, já vai deixar de ser natural. Agora, eu não sei se isto tem acabamento matte. Ou se tem um acabamento shiny. A cor vai desenvolver-se com o pH da pele, em alguns minutos, se dura até 5 horas. Porque reage com o nosso pH único da pele. Fica sempre com um tom diferente para toda a gente. Diz que é ligeiro. Nunca pegajoso. Hidratante. E os cuidados ficam amaciados. E com uma cor que fica para um acabamento sempre natural. E que tem um acabamento high gloss. Portanto, para ficar glossy. Gosto? Gosto, gosto. Ok. Bora lá. Então, vê que ele já está a escurecer. Está a escurecer. Está a escurecer. Ok, bora. Só para vos dizer que estou aqui com uma toalhinha desmaquilhante a tirar a maquilhagem da minha mão. Porque eu tinha feito swatch isso tudo. E o lip tint, não sei por nada. Está tipo aqui. A mão, tinge a pele, tinge os lábios e não sai. Portanto, olha. Vou ficar aqui com o lip tint. Por acaso, gosto muito da cor que isto se transformou. Transformou-se assim num quase... Parece que estive a comer tipo um calipo. Tipo que estive a comer cerejas ou morangos e ficou um tintzinho de cor muito fixe. Gosto. Só para vos dizer que acabei de gravar. E decidi pôr o batom líquido mate. E amo a cor. Amo a textura. É muito fino. A veludade. Mas sem secar demasiado os lábios. E amo esta cor. E até acho que fica bem com este look. Uma parte. Não tem nada a ver com o vídeo. Vamos passar a outro. Mas o batom mate. Amo. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, faltam-me experimentar aqui imensos produtos que são icónicos da Shiglam. Assim, dos que mais me interessaram foram estes. Devo dizer que estou um bocado arrependida com a paleta. Não é que seja tipo boema. Até acho que ficou um look mais ou menos. Tipo, não amo. Mas também não ficou horrível. Não é uma paleta intuitiva. Eu não uso este tipo de cores normalmente. Acho que o metallic e o top coat, embora eu não tenha experimentado na palpa, eu experimentei na mão. E não tem uma intensidade muito... Não bateria muito, sinceramente. Os mattes tinham muita queda. No entanto, em termos de olho, por muita queda que tivessem, transferiram-se bem para o olho e esbateram-se bem umas com as outras. Não adorei a paleta porque acho que a culpa foi minha. Esta aqui, acho que tem potencial. No entanto, não chega nem de perto nem de longe à intensidade e à opacidade das chromium da Natasha Denona. Esta também não estou muito fã. Apá, eu sei que são as best-sellers da marca, mas tem toda a razão para serem. O bronzer é maravilhoso, o bronzer líquido. O luminador é lindo. E o blush também é muito bonito. Claro que eu apaguei um bocadinho a intensidade de tudo com o pó. E, by the way, o pó também é maravilhoso. Também adorei o pó e adoro que venha tipo em cima este compacto translúcido para debaixo dos olhos. Ficou super amaciado aqui a zona debaixo dos olhos. Ficou meio lisinho. Não me fez aquele efeito tipo flashback. E o próprio do pó em si. Gosto que tenha o stopper e gosto que tenha um bocadinho de cor da pele porque não dá ou depois não faço flashback. Adorei o pó. A máscara de postanas foi o meu produto favorito. E até o lip tint eu gosto muito. Acho maravilhoso. Parece que tenho balsamo nos lábios. Não parece que tenho absolutamente mais nada nos lábios. Sem dúvida que isto é o que eu mais aconselho. Espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente quero saber em baixo nos comentários se vocês experimentaram algum dos produtos da Shiglam. Se gostaram, se não gostaram. E se há mais algum que acham que eu tenho que experimentar, sem dúvida. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partir ao canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.